Chegamos então em Herbert. Herbert estabelece um forte vínculo entre a pedagogia e a psicologia. Por que ele faz esse vínculo? Dá uma olhada aqui no seu principal pensamento. A pedagogia, como ciência, tem como fundamento a ética e a psicologia. Ou seja, Johann Friedrich Herbert aplica a filosofia de Kant à pedagogia. Então a ideia é pensar em termos de formação psicológica do estudante e aliado a esse desenvolvimento mental, cognitivo e psicológico, você vai ter o ganho de conhecimento do estudante. A doutrina pedagógica, para ser realmente científica, precisa comprovar-se experimentalmente. Ele ressaltava a importância de que fossem feitos experimentos pedagógicos e que, a partir desses experimentos pedagógicos, a gente chegasse, sim, a um padrão de sucesso nessa relação de ensino-aprendizagem. Então há uma necessidade de experimentação da prática docente para que essa prática docente possa ser validada ou não. Então a experimentação da prática docente seria um ponto importante das ideias de Herbert. O objetivo principal é a formação moral do estudante. Então a gente está caminhando aqui para uma seara também complexa que mostra que, talvez, pelo menos de acordo com o Herbert, o mais importante para esse estudante não seja, de fato, que ele conheça física, que ele conheça química, que ele conheça biologia, que ele conheça direito. Não. O mais importante seria a sua formação moral. Através da instrução, as crianças podem ser moldadas intelectualmente e psicologicamente. Novamente, a gente está caminhando aqui ao longo da história da didática, da história da pedagogia. E falar em moldar, falar em adestrar, hoje, é bastante complexo. É bastante complexo. É meio que assumir que o aluno é uma tábula rasa, é uma massinha e que você pode moldá-lo à forma que você bem entende. A gente sabe que não. A gente sabe que cada indivíduo traz uma história e que o papel do professor não é moldar o aluno, não é moldar o indivíduo. Mas fornecer, sim, para eles condições para que eles possam aprender conceitos e desenvolver competências e habilidades que vão ser muito importantes no âmbito profissional e pessoal desses estudantes. Ok?